E aí, pessoas, beleza? Tô aqui gravando mais um vídeo de Tomb Raider. É, bom, caraca, lag. Vamos ver se agora, né? Eu não vou morrer muito que nem aconteceu nos outros vídeos. Boa sorte pra mim. Seja longe de mim. Vem conosco, não vou nos ajudar. Estou ali. Sam, vai! Vem! Vem! O que que é isso? CD video Você acha que um tiro de rifle vai ser mais devagar do que o tiro de um... Um tiro de... Um tiro de flecha vai ser mais rápido do que o tiro de um rifle Gente tipo, eu tinha não vou deixar isso aqui Vamos fazer, vamos fazer Eu não vejo ele! Os pássaros estão fora! Ok, veja! Vamos lá, vamos lá! Ok! Boa noite! Ei! Eu posso sair! Descubra! Caraca, você não morreu com uma explosão no seu pé. Caraca, velho, como... Sei lá! Vá! Oh, brother! O que é isso? Caraca! Vai que tá indo! Eu não consigo! Eu não consigo! Eu preciso! Agora eu consigo! Não, irmão! Fique! Eu vou começar a chorar até, né? Tão chato que vai ser... Vê se você pode pegar uma chata! Pegue-me alguma luz! Aí, filho! Pegue-a! 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 Pegue-ah! Pegue e pua-a! Pegue-o! Pegue-o! E você é o do hadья! Pegue-o! 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 Encontre! Acicla! Pegue-os! Ah! Finalmente! Você não está me enganando! Laura! Laura! Clique-a! Vamos! Acha para o Ross. Eu vou seguir. E Sam, não saiba no helicóptero. Apenas confira em mim. Por favor, confira em mim. Vamos! Vamos lá, mais um tempinho aqui de vídeo. Pra compensar todas as mortes que teve. Ai! Ah! Lógico! Bora correr agora! Não deixe me enganar! Se não correr, eu vou flitar. Literalmente. Oh, não. Eu tenho que parar eles de chegar no helicóptero. Destrua as ruas! Eu vou matar as pessoas! Qualquer outro não-creditador! É hora de morrer! Vamos lá, pode! Estamos tomando o fogo! Todos podem morrer em nós! Espera! As ruas! É muito perigoso! Os atos! O que eu tenho que parar? Não. 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 Não! Não! Vamos lá. Como eu consegui morrer? Deve ser fechado. Não é muito frenético isso. Vamos lá. Ross! Ross! Onde você está? Eu estou aqui, goleiro. Vamos, jumpa! Você pode fazer isso! A distância. 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 Nós temos que chegar. Nós temos que chegar. Nós temos que chegar e as estrelas vão nos derrubar. Nós não podemos ir. Nós temos que chegar. Nós temos que chegar. Nós temos que chegar. Sem jeito. Sem jeito. Nós não podemos deixar eles atrás. Eu não consegui chegar aqui em uma parte. Faça isso! Ela vai derrubar. Agora! Não! Não! P resem! Você está vindo! Quero! Passem. Passem! Para! Passem! Lára, Lára! Lára, Lára! 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 Lára, Lára! Lára, Lára! Lára, Lára! Lára, Lára! É eles! Não! Lára, Lára! Lára, Lára! Lára, Lára! Eu não consigo fazer isso sem você. Lára, Lára! Lára, Lára! Lára, Lára! Lára, Lára, Lára! Lára, Lára! Não, não. Você está ok, Lara? Ela está ok? Porque tudo é sobre Lara, não é? Você esqueceu que ela é a razão que nós estamos aqui? Isso não é verdade, Reyes. Você está certo. Eu não deveria dizer isso. É só que... Proth, eu não sei o que nós vamos fazer sem ele. Vamos só encontrar um lugar seguro e fazer preparações. Ele morreu como um guerreiro. Nós vamos enviar ele como um. Ele morreu como um guerreiro. Eu deveria ser capaz de fixar isso. É custo. Não importa. Nós não estamos saindo dessa isla. Vamos lá, Lara. Não se fala assim. Nós só precisamos... Regrupar. Com um plano, sabe? Você só não entende. Ninguém de você. Algo que não nos deixe. Algo que? Lara, você precisa dormir. Olha, eu vou ser o primeiro a admitir que eu geralmente vou para as coisas estranhas, mas esse lugar está fora do cenário. Eu não estou morrendo aqui. Eu estou arrumando esse bairro e nós vamos embora. Você sabe que essa isla não é certo, Jonah. Eu sei que você sabe. Tudo que eu sei é que nós não podemos usar lógica para entender esse lugar. Eu sei que você acha que suas instintos são um forte, mas eles são uma força. Confia-se em eles. Nós precisamos, Lara. O grande cara está certo. Eu não posso deixar ele ainda. Eu preciso de tempo. Você sabe onde estaríamos. Vá-se quando você está pronto. Nós não vamos embora sem você. Eu deixemos ficar dentro. Eu tenho que ir embora. Eu acho que você está junto. Rath, o que eu vou fazer? Você tem grandes instintos, garota. Você tem que confiar em eles. Não se derrubar. A chuva. Eles são ligados com a poder da Coração do Sol. Isso é o que nos derrubar. O monastro tem uma Coração do Ritual. Se isso é o que os guardas estão protegendo, a resposta para parar a Coração tem que estar lá. A entrada do rio... O barco. Eu vou usar para ir para a Coração do Ritual. Jonah. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui, então. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu deveria ter ido com a Coração do Ritual. Eu deveria ter ido com a Coração do Ritual. Ritual. O que? É comprendido. Get out of the fish!